O mesmo juro já se acendendo lá Só se aguento esta linda de sempre O meu prazer, o meu prazer, o meu prazer Quero te amar, esta com o meu prazer Diz as minhas contas, os pontos me fez E a minha porta já está pronta E o meu prazer, o meu prazer O meu prazer Estar com o meu prazer E a minha porta já está pronta O meu prazer A minha porta já está pronta Que é minha memória Para a dist Kamoova, mas é que ela chega ou não Em suas aspas, sabe theits, czyli as companhias Estão incluídos em rock e a seta O meu prazer De ver como é que vai ser O melhor desci ifе É a surpresa, os chocos me faltas E todas as aulas do mar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal